O CIRCO IMPERIAL ROMANO Respeitável público do Santa Paula, os moradores possuem uma nova opção de lazer no bairro. O CIRCO IMPERIAL ROMANO vem a Ponta Grossa pela primeira vez. A trupe, que já tem oito anos de estrada, é a quinta geração dos irmãos romanos, família que atua em espetáculos circenses desde 1819. Os oito artistas do grupo são todos paranaenses. Vieram de cidades como Lapa, Campo Largo e Tibagi. Ai, menina, é difícil de falar porque, meu Deus, é onde eu chego, eles nem conhecem o CIRCO pelo CIRCO, mas está através de mim. Olha lá, chegou a filha do Vujiganga, olha lá a Carminha, meu nome é artístico. Então já sabe que é eu que estou ali, né? Depois é que vem o comentário sobre o nome do CIRCO. Olha, a família está eles mesmos, né? Trabalhando. Eu digo que é bom. E o pessoal aqui do Santa Paula foi receptivo? Muito, muito. O que você espera dessa temporada até dezembro? Ah, eu acredito que a maioria vai vir. Vai vir porque a gente é um CIRCO só de jovens, né? E esses jovens que estão aqui estão assim, cheios de energia, cheios de vontade de mostrar o seu trabalho. E sobre as atrações, assim, o que você recomenda? Para viver? Isso. Olha, quase tudo, né? Mas o momento em que chama mais atenção do público é o Carro Maluco, que cada CIRCO tem um tipo de atração, né? Através dessa apresentação. E o Globo da Morte, né? Por isso ele já diz, né? Globo da Morte. É um nome bastante atrativo. E também são três irmãos que entram ali, né? E no meio desses três irmãos tem uma garota, uma menininha. E ela dá um show ali, vai fazer um... Pra não, né? 20 dias que ela veio da Austrália. Ela era uma das seis brasileiras que lá estavam. Então eu recomendo que venham ver esse show, né? Da menina Daiane, do Rodrigo e do Diego. Além das mágicas, o espetáculo conta com malabarismos, o Homem Pássaro, trapezitas e a apresentação dos palhaços Estremelique, Paçoquinha e Batatinha. O circo permanece na cidade até dezembro, com o espetáculo segunda, quarta, sexta, sábado e domingo, às 20 horas e 30 minutos. A entrada custa R$ 8,00 para adultos e R$ 5,00 para crianças.